E olha, foi enterrado hoje em São Paulo o corpo da escritora, roteirista Fernanda Yang. Ela morreu aos 49 anos, vítima de uma parada cardíaca provocada por uma crise de asma. O sítio em Gonçalves, interior de Minas, era um refúgio. Foi onde, nesta madrugada, Fernanda Yang teve uma forte crise de asma. Ela chegou a ser socorrida, mas sofreu uma parada cardíaca a caminho do hospital. E morreu aos 49 anos. A asma é caracterizada por um encheado no peito. E esse encheado no peito é por uma irritação brônquica que leva a um fechamento das vias aéreas. E esse fechamento das vias aéreas pode ser grave a ponto da pessoa não conseguir respirar. A asma pode matar, é uma doença que pode levar à morte. O sítio foi cenário em uma série de postagens que mostram as várias facetas de uma mulher reconhecida pela produção criativa. A irreverência... A paixão pelos livros... Livro é a coisa mais elegante que há, porque o livro é um mistério, né? Algo fechado, tão livre. Escritora com 13 obras publicadas e roteirista de sucesso em séries de TV. Mas o meu é de verdade. Fernanda Yang nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, em maio de 1970. Passou parte da vida em São Paulo, onde estreou no palco em 2008. É um aramezinho que começa reto. Fernanda é a famosa irrepetível, super criativa e das pessoas mais corajosas que eu já conheci, do tipo, pensava, falava e agia igual. Fernanda Yang vinha trabalhando intensamente nas últimas semanas. Ela ia estrear uma peça no mês que vem e ensaiava todos os dias. Na sexta-feira a gente teve um ensaio fortíssimo e ela foi com uma mochila de camping para o ensaio, um chapéu parecendo o Diana Jones, falando que estava indo para o sítio dela para descansar e voltar para a gente ensaia segunda-feira. Fernanda Yang era casada e tinha quatro filhos. Ela foi enterrada no cemitério de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Ela deixa uma inquietude que eu acho que a gente não pode perder. Fernanda era uma questionadora. Então eu acho que o maior legado é esse. Eu acho que o maior legado é esse.